Boa tarde, meninos! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui na nossa aula de português para falar sobre história em quadrinhos, certo? E a história em quadrinhos, como o próprio nome já diz, é contada em quadros, né? E desenhos em textos. Bom, as falas dos personagens, elas são apresentadas em balões e elas olham de formato conforme a mensagem. Então, vamos ver alguns tipos de balões, né? A tia já mandou uns videozinhos falando e explicando sobre história em quadrinhos e eu quis trazer alguns balões para vocês conhecerem. Então, a fala dos personagens, elas podem vir assim, ó. Nesse balãozinho, que significa que é a fala de um personagem. Esse outro balãozinho aqui, parece uma nuvenzinha com umas bolinhas aqui, é um pensamento, é o pensamento do personagem. Já esse balãozinho aqui, ó, que é como se fosse uma coisa que assusta, um raio, é o grito de um personagem. Esse balãozinho aqui, ó, com pinguinhos, como se fosse um pontilhado, é como se o personagem estivesse tirando um cochilo, é o cochilo do personagem. Já esse outro balão aqui, com duas entradinhas aqui, ó, que mostram o pensamento, é a fala de mais de um personagem ao mesmo tempo. Por exemplo, se a gente fosse fazer uma historinha em quadrinhos e eu tivesse aqui, se eu tivesse um colega daqui, a minha fala seria com essa pontinha virada para cá e a fala dele com a pontinha virada para lá. Os dois falando ao mesmo tempo. Já esse balãozinho aqui, que tem um pontinho de interrogação, é a dúvida de um personagem, quando o personagem está com dúvida, aí fica aparecendo esse balãozinho, esse sinalzinho aqui que é uma interrogação. Já esse balãozinho aqui, que vem como se fosse uma lâmpadazinha dentro do balão, significa que é uma ideia do personagem, quando ele teve uma ideia. Aí vem um balãozinho assim. Já esse outro balãozinho, que tem um ponto de exclamação, é uma admiração do personagem, quando ele está admirando alguma coisa. Tá? Então, vocês prestem bastante atenção nos videozinhos que a tia mandou, escutem a historinha que ela mandou também e que vai ter esses balãozinhos aqui, tá? E é isso aí. Tchau, tchau!